Nesse vídeo vou solicitar, juntamente com vocês, o aumento de limite no meu cartão de crédito do Magazine Luiza. Então se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, aumento de limite, contas digitais, deixe aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Como falei no início, o assunto hoje é referente ao aumento de limite no cartão de crédito Magazine Luiza. Então se você é um dos clientes que costuma pagar suas faturas em dia e também de forma antecipada, esse vídeo é para você, tá bom? Se você quer solicitar o aumento de limite, tem que esperar pelo menos dois meses para solicitar através do próprio aplicativo do Magazine Luiza. Então se você quer acompanhar todo o passo a passo, vem comigo. Mas antes, vou deixar na descrição desse vídeo o link para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, tá? Vocês sabem que ao solicitar a abertura de conta ou cartão de crédito com o código de indicação, fica muito mais fácil a aprovação. Não significa dizer que você vai ser aprovado, tá gente? Mas com a indicação fica muito mais fácil a aprovação. E se você tem interesse em saber mais a respeito de contas digitais, cartão de crédito, aumento de limite, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e entregar conosco de forma gratuita, tá? E além do mais, tem várias pessoas lá participando e uma delas, sem dúvidas, vai poder estar te ajudando. Então se você tem interesse em participar, o link vai estar na descrição desse vídeo e no final você pode entrar através do link e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então vem comigo conferir todo o passo a passo da solicitação do aumento de limite no cartão de crédito Magalu. E aí, vocês acham que eu vou conseguir algum limite? Confira agora! Bom pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês a tela do meu celular, né? Vou te mostrar aqui como solicitar o aumento de limite no cartão de crédito do Magazine Luiza, de forma bem simples e facilitada, tá bom? Como falei, já estou há dois meses sem aumento de limite no cartão Magalu. E agora vou solicitar juntamente com vocês. Então após ter logado um aplicativo, vou vir na opção aqui, ver limite. E aqui abaixo vocês percebem que o limite utilizado é R$1.193, né? E o que eu tenho disponível ainda é R$3.359, do total de R$4.550, ok? Vou vir aqui na opção aumentar limite. Nessa tela ele fala o seguinte, aumente sua chance de maiores limites em seus cartões. E aqui ele pede para você fazer o Open Finance, né? Ou Open Finance, compartilhar informações bancárias. Fazendo isso vai te ajudar a conseguir limite de crédito, cartão de crédito novo e também cheque especial. No entanto, eu quero continuar sem compartilhamento, tá? Vou clicar aqui na primeira opção. E aqui pessoal, como vocês podem ver, ele fala o seguinte, escolha o novo limite para o seu cartão. E aqui vocês percebem que o limite é R$4.553, e eu posso aumentar até para R$4.675, vocês podem ver que o limite aí é mais ou menos R$110, 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 R$112. Vou solicitar para ver se eu consigo aqui esse limite máximo, tá galera? Pensei que ia dobrar ou ia chegar perto do dobro, mas tem apenas esse valor. R$4.675, vou vir na opção Continuar para Confirmação. Confirme o seu novo limite do cartão. O limite que anteriormente era R$4.553, vai passar a ser R$4.675, tá pessoal? Vou vir aqui na opção Continuar para Senha. Nessa tela você vai informar a sua senha de 4 dígitos, a mesma utilizada nas transações com o seu cartão de crédito. Agora você vai confirmar. Feito! Agora você tem o limite que precisava. O seu cartão final 0581 agora possui um novo limite de R$4.675, tá? Bom pessoal, confesso para vocês que esse limite ia dobrar para R$8.000, mais ou menos R$6.000, R$7.000. No entanto, tive apenas esse R$100 e pouco disponível para aumento, né galera? Mas já é alguma coisa, tá? Então se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal. E quero falar, todos os meses quando você pagar a sua fatura do cartão de crédito do Magazine Luiza, eu te recomendo você entrar no app e solicitar o aumento de limite, tá? Nunca peça o aumento de limite no dia que você fizer o pagamento da fatura. Espere pelo menos entre 3 e 5 dias. E em seguida você pode solicitar esse aumento no seu cartão de crédito. Bom galera, e é isso o vídeo de hoje, né? Decidi compartilhar para mostrar a vocês que realmente toda vez que você solicitar o aumento de limite no cartão Magalu, dificilmente você vai ser negado. Então se você costuma pagar as suas faturas do cartão Magalu em dia, de forma antecipada ali mais ou menos 5, 6 dias antes do vencimento, provavelmente a cada 2 meses, se você entrar no aplicativo para solicitar o aumento de limite, provavelmente vai estar disponível para você um novo limite, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. E assim que é possível, venho trazer para vocês mais novidades aqui no canal. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo, um forte abraço a todos vocês e até a próxima!